Lá na Roça Fala galera, tudo bem com vocês gente? Mais um vídeo aqui no quadro Lá na Roça Receitas Caipiras pra vocês E já deixem sugestões de receitas que você quer ver nesse quadro Lá na Roça Hoje eu vou fazer uma receita que eu sempre faço aqui em casa É um sucesso, todo mundo come, raspa a panela Pedro Que é a nossa querida galinhada Você já comeu galinhada? Já comi Igual a minha eu tenho certeza que você não comeu ainda Então eu vou ensinar pra você Você vai ver que é fácil fazer uma galinhada em casa Gente, rende bastante, todo mundo come Galera, deve ser assim pro pai, tá? Põe o tênis no Leonardo lá pra mim Pedrão, vamos lá então? Vamos! Separei os ingredientes aqui pra vocês, tem aproximadamente uns 2 kg Pode deixar então Fê, pode deixar que ele não vai deixar não, pode deixar aí Aí, pode deixar aí Vai pra lá Fê, Fê, vai lá com seu irmão Vai lá Bem, senão eu não vou conseguir Olha, então aqui eu tenho aproximadamente 2 kg, 1,5 kg de galinha picada, tá? Frango picado aí Vou usar também aqui, pimentão amarelo e vermelho que vai dar uma cor maravilhosa 2 xícaras e meia de arroz, esse aqui é o branco, eu costumo lavar o arroz branco Você lava o arroz branco na sua casa aí? Deixa nos comentários aí que eu quero saber Aqui em casa eu tenho o costume de lavar o arroz branco, tá? Então 2 xícaras e meia 1 cebola picadinha, sal a gosto, uns 4 dentes de alho, né? Pra deixar com bastante sabor Eu tô usando aqui a cúrcuma, a safrão da terra Vou usar um pouquinho de curry também, tá? Que dá um sabor muito gostoso Milho, um pouquinho de banha de porco Ervilha, cenoura e pimenta do reino Só isso daí e vai se transformar numa galinhada espetacular Então primeiro o que eu já vou fazer aqui, ó Eu vou temperar esse nosso frango aqui Já vou colocar um pouco de sal, alho, tá? Pimenta do reino, você coloca a gosto também Bacaninha, agora mistura bem Ó, eu já vi, eu tô falando pra vocês que eu já vi Gente, cozinhando o frango junto com o arroz Não refoga, não faz nada com o frango, gente Não tem como cozinhar o frango junto com o arroz, impossível! É verdade O frango não vai cozinhar, então aqui a gente precisa fazer separadamente o frango, tá? Refoga o frango, deixa dourar, dá aquela cozinhada no frango Pra depois entrar com o arroz e os outros ingredientes Não tem como, gente Quem fala que o frango cozinha junto com o arroz na hora ali é impossível, não existe, tá? Então, ó, já tá com o tempero bonitinho Vou tirar minhas luvas aqui, ó Vem cá, Pedro, na panela Já tem uma panela quente, vou colocar uma banha de porco Olha que belezinha Ó, derreteu a banha, agora vamos dar aquela fritadinha no nosso franguinho, ó Que beleza, vamos colocar tudo aqui E daí, Pedrão, se liga no que eu vou falar, hein Eu vou deixar ele dourar esse frango, tá? Você vai mexendo, vai dourar Depois eu vou colocar um pouquinho de água Pra poder cozinhar ele Então, por enquanto, deixa ele quietinho aqui, ó Esquentar bem a panela pra ele começar a fritar e dourar Aí eu já volto com vocês, vamos lá, Pedro! Olha o fundo que já fez nessa panela Vai trazer todo o sabor pra nossa galinhada Agora, vou colocar um pouquinho de água Pra cozinhar esse frango aqui, tá? Aí depois eu volto com vocês, então, ó Olha lá o sabor, ó, soltando Olha lá, coisa mais linda Um pouquinho de água Ó, dá aquela mexida pra soltar o fundo E eu vou deixar cozinhar um pouquinho esse frango aqui, tá? Já vou colocar, Pedro, ó Um pouquinho do nosso açafrão da terra O curry também, vou colocar aqui, ó Esse aqui é bom demais Vai trazer sabor E vai dar uma cara, um amarelinho muito bacana pro frango também, tá? Então, ó, vai mexendo no fundo aqui Que ele vai soltando aquela crostinha Deixa cozinhar um pouquinho aqui, tampa aí, tá? Aí daqui a pouquinho eu volto com vocês aí Vou deixar ferver isso aqui Cortamos? Uhum Olha isso aqui, ó, deixei secar a água Olha a cor que fica isso daqui, gente do céu Dá um aroma maravilhoso Deixei secar a água, agora eu vou entrar com pimentão amarelo e pimentão vermelho Coloco tudo aqui Cebola Vamos colocar também Bastante cebola Já tá dando cara a nossa galinhada Essa galinhada do pai que eu vou falar pra você Tem muito sabor aqui, hein? Pode colocar a cenoura picada O arroz Agora eu vou deixar dar aquela refogada no arroz, na cebola, no pimentão Ó, olha que lindo isso aqui, gente Deixa refogar um pouquinho, eu já volto com vocês Vamos lá, vamos mexendo aqui que ele vai refogando Olha lá, galera, então já deixei refogar um pouquinho Agora eu vou entrar com a ervilha, opa, quase caiu O milho E vou dar mais uma pitadona de sal, tá? Eu experimentei o frango, o frango tava com sal Só que agora nós estamos entrando com arroz, tá? Então tem que colocar mais um pouquinho de sal Vamos entrar com a água Eu fiz, Pedro, duas xícaras e meia de arroz cru Então a gente duplica, né? Cinco xícaras Então vai dar umas seis xícaras de arroz Combinado? Uhum Então vem aqui, nossa, olha o aroma desse aqui, gente Ó Ó, prontinho Mais ou menos, o pai vai nos olhos Agora vou só soltar mais um pouquinho aquele fundo Para trazer mais sabor para a gente Vou deixar cozinhar esse arroz aqui tranquilo Vou colocar uma tampa entreaberta Como você cozinha um arroz normal, né? Não deixa muito al dente Porque eu não gosto de arroz duro Nem aquela papa, arroz muito cozido, aquela papa Então vamos ficar de olho aqui Daqui a pouquinho eu volto com vocês Com essa maravilha pronta Olha isso aqui Segura, Pedro, ó Você é louco Cachorro de boca Galera, olha só Ele já começou a chiar Você sente que já começou a secar a água ali Então agora eu vou colocar uma tampa Vou deixar descansar Vou até colocar aqui no finalzinho do fogão de lenha Que é mais frio Vou colocar uma tampa, deixar descansar Para depois a gente mexer esse arroz aqui, tá? Combinado, Pedro? Combinado Filma lá, Pedrão, olha isso aqui, ó Olha isso Olha a cara dessa galinhada, gente Que perfeição Hummm Vamos lá Música Fortão, Brasil Com essa receita maravilhosa Que galinhada espetacular E quanto mais você deixar ela descansar Mais soltinho Vai ficando o arroz, tá? Gente, eu tô salivando Eu já vou pegar um pedacinho de frango aqui, ó Com um pouco de arroz Olha isso aqui, Pedro Eu vou querer experimentar Você vai querer experimentar, Guri Você tem certeza? Agora Calma, Guri E ó Antes de experimentar Quero mandar uns abraços Para os nossos membros do canal Que tá aparecendo aqui pra vocês Todos os nossos membros Um grande abraço pra vocês E se você quer se tornar membro Igual essa turma aqui, ó Clica no botão Seja Membro, tá? Vai aparecer aqui o seu nome E seu nome fica na descrição do vídeo também Fechou, Pedrão? Fechou Vamos lá, então Pedro, vem cá Olha isso aqui Olha esse arroz Que coisa mais linda, gente Nossa Não tem quem não coma esse arroz aqui Toma pra ele Toma É só comendo pra ele ficar quieto, né Pedro? Vai pra lá agora Agora é o Gui, vai lá Joia Vem cá Joia Bem temperadinho Muito bom No ponto do sal Cai aí, segura Agora pode esperar lá pro pai terminar aqui Agora eu vou experimentar, né? Vem cá, gente Pode fazer, viu? Do jeitinho que o pai ensinou Olha a cor desse arroz, Pedro Olha aqui, ó Gente Hum Que sucesso com esse aqui Ah, eu adoro a pelinha do frango Hum Hum Cara, é muito bom Essa galinhada Não tem quem não coma Hum Mostra aí, Pedro De novo, ó Olha que sucesso, gente Que galinhada Nossa Gostou da receita, Pedro? Gostei bastante Se gostou da receita O pai sempre fala, né? Esquece de curtir Compartilhar Pra vocês fazerem em casa também, tá bom? Quero agradecer a vocês Muito obrigado pela sua companhia Pela sua paciência Gente, ó Um grande beijo do pai Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Vamos rasfar o franguinho aqui, ó Ó Franguinho Com arroz Hum Hum Meu Deus Que delícia Fechou, Pedro É isso aí Não tem que falar Eu vou terminar meu prato Até a próxima Prostei Hum Meu Deus do céu Acho que é bom demais Tchau, tchau